Olá, eu sou a Água Lina e hoje vamos falar sobre os mananciais. Você sabe o que são os mananciais? Os mananciais, também chamados de nascentes, incluem todas as fontes de água doce, subterrâneas e superficiais do planeta e que fornecem água para o abastecimento público. Ou seja, elas são essenciais para a vida humana. Por exemplo, água potável para beber, para cozinhar, tomar banho e irrigação, dentre outros. Água é vida e preservar nunca é demais. É isso aí, pessoal! Sanessu no Dia Mundial da Água